Ainda que é a nossa lista dos salves e nós já vamos acessar, fica tranquilo, tá bom? Porque é o seguinte, esse momento do salve aqui é da hora, você vê o nosso vídeo e aí no final você vê se você recebeu um salve É como se fosse um plantio e uma colheita Por isso que o primeiro salve que eu vou mandar aqui direto é pro Eduardo Almeida Satisfação, muito obrigado Essa é a minha vida, eu amo hip hop, amo rimar, amo isso que eu faço e eu nunca fico farto Por isso que depois dele o salve vai direto aqui pro Carlos Eduardo Muito obrigado Depois do Carlos Eduardo a gente vai continuar avançando pra nós podermos abrir os campos Então muito obrigado, o último salve vai fechar com a Beatriz Santos É nóis quebrada, tamo junto na jornada e isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborada Satisfação, até a próxima e é nóis Que mais foi em vão Se achando que vai pra, mas não arrumou nada, cuzão Que não arrumou nada, cuzão Cê jogou a tampa no chão Mas eu explico essa situação Porque agora eu vou quebrar suas pernas Pegue essa tampa da água e calaça sua boca de merda Da hora não precisava ensinar tão forte Até porque nós é rimador, não é o teatro da norte E aí, cê não precisava pegar e encostar tão perto Porque senão, cuzão, arruma treta e desafeto Arruma treta e desafeto E pra essa treta eu já tô pronto E pra você, magrão, cê sabe, não vai dar desconto Não é teatro, só que que você tá panguando Cruel rimando, abraço curtindo, espetáculo começando Mas é por isso, mano, que nós tamo vivo Eu sou diretor e foi contra a regra Esse show não sendo impropiço Por isso que eu não lembro E ligado, nós mostra qual é o outro lado Vai do outro lado, nesse gingado Cê sabe que no fim das contas eu faço rap com capricho Eu tô aqui nessa pista só te vista Não ligo para roteirista O seu roteiro eu já joguei no lixo Por isso mesmo que não tá entertido Não sabe como que a cena Sua fala até tem esquecido Por isso, irmão, cê não tem a noção dos versos meus Esse roteiro, quem tá escrevendo de freestyle é Deus Aê, você tá ligado, meu parceiro, eu tô pra briga É porque o chuveiro é potente Alex, você não te liga Alex, você vai ligar Vai tomar lucu antes com essa tela mais tardar Alex, você vai ligar Não funcionou porque o otário não tem celular E o notebook Vende o cabelo e com a mão no... É, eu nunca sou lá Tintin bom Vou te ligar a cobrar o rap bom E não está ligado, eu raro Aqui, meus colegãos Tô bombando Tá fedendo o campo que ele mesmo tá espirrando Cê sabe que eu sou o trem Vai me cober o que cai Conto se você nem tem Aê, aí é sujeito, gilete aí Peitei Ó, que legal, ele peitou Só tava falando merda, eu pensei Essa porra nem a boca, é o cu Agora que você peitou, só me confirmou Mas tá tranquilo, neva Parece um sapo-cebo Num cagão, perereca Mas também vai tomando o cu Se vê, deixa ela te ver Se não, ela vai correr de du Aaaaaaah Se arroba E não, rima que a memorroida Vai tomar no cu Aê, aí é sujeito, aê, aí é sujeito Aê, aí é sujeito, aê, aí é sujeito Aê, aí é sujeito, aê, aí é sujeito Donado, cara, tá porbando Virou o companhinho, olha só Você tá provando Aê, neguinho, tá provando Já tô ligado que o brinquedo tá te tourando Aaaaaaah 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 Aaaaaah É uma parada Tem nenhum maluco que é fora dessa parada? Quando o cara já vem pra rima decorada É por isso eu sou verdadeiro Sou o maior campeão pra trotar de ele Valeu, sou o primeiro Eu sou, irmão Isso daí não tem como negar Nesse ano é isso mesmo E eu tô esperando você me alcançar Porque eu não me vou porra nenhuma Depois de hoje vai passar com você Faltar 31 Pode entrar, vou te alcançar Mano, só tá forçando o cante colar Cê sabe essa ideia o cante junta Foi eu parar de colar que começou essa bagunça É Já não tem que ver, fudita Aqui no front TV É me tentar mais clássico Vende mais finestrê Já você não passa de um fudido Ele é a caixa da garota Tá sempre sendo esquecido Caralho, moleque, tem esse chocolate, cara Por isso eu vou tirar o chocolate Você tá ganhando isso também Mas cê não pegou o vestígio Eu te falo que você é aqui Meu mano num passote e um menino Ui, te mostrou a sensação De te quebrar e quando te vai Eu ganho no rap E você enche o teu nariz de altivo Entende? Por isso, o que você nunca pensa? Rô, 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 rô Rô, 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 rô Você é o palão de coco Que fica dentro da caixa Eu não acho o seu talento É o chocolate que é É o queijo quebrando o queixo Eu sei que quem é de mim é o seu maior desejo Mas eu sei que seu rosto é calço Não é o sonho de falso Na minha vez eu vejo o sonho de calço Você não é cacau porque tá te faltando potássio Só que eu tô fazendo a rima E faço freestyle em brale Mas eu já acharam que esse sonho era fácil Eu não virei cacau, mas tô dando show de freestyle Essa foi boa, rapaz Mas com essa decorada eu te mando ir pra lá Por isso que eu não te aponto o dedo Você é o ombro de páscoa Sem chocolate Faço de meu brilhento Ah, essa é o maluco, é ridículo A minha decorada ganha improviso no currículo Ah, sou mais radical que nem tal Hoje eu vou lançar o bombom Tô com fulgir, não Mas eu te imperilho Radical igual nesse cor Eu te quebro que nem suprimos Por isso, você não é inteligente Para de mugir Você é tódio Deixe uma vaca na minha frente Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E vem o gol 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 A minha Vai ser o gol Aí Gol, gol, gol Eu faço garimpo A rima boa eu garanto Tá ligado, né? O meu truto, os melhores jogadores não entram em campo Como eu já disse Que se foda, mano, eu garanto Até porque as estrelas mais valiosas Só as que brilham no banco Os melhores jogadores cê diz que não são os que entram em campo Os piores jogadores que eu vejo são aqueles que não saem do banco Os piores são aqueles que ficam falando E o pior tipo de comentarista é o que não joga e só fica comentando O melhor jogador é o que tá no banco e fica alegria com quem tá em campo Aê, cê tá ligado por isso mesmo que eu chego no show Até porque eu comemoro quando a bola bate na rede mesmo se não fiz o gol Então, o cara no banco comemora quando sai o gol Eu tenho vários parceiros que tá no banco e tá pulando no meu show Então você fica ligeira, a plateia também faz isso e não é crime Então se o grito é tá, eu tenho um milhão de pessoas no time Um milhão de pessoas nesse time, cê não entendeu, mano? Agora eu garanto Mas cê ficou sem espaço, a posse de bola é minha, eu que dominei o campo Um milhão de pessoas nesse time, cê não sabe que agora é o espanco Mas o que adianta se você diminui todos que sentam no banco? Mas pra você é revida real, pra mim já é um fim, pra nós só controla Cê tá ligado que sua rima nós já ignora Mais ofensiva e mais consistente, nem sempre com a posse de bola O inovador é quem se destaca, repara na tática do Guardiola Realmente eu não esperava isso de você Ganha o Nacional da Rede Funha, que não aceita perder Até o Pelo mesmo é disciplina Isso daí é tudo porque você tá perdendo em prima mina Sinceramente eu sou eficaz Seja batendo que no verso eu sou mais sagaz É claro que eu sou mais eficaz Nunca reclamem de mina nenhuma Eu vim de Minas Gerais Claro, as mina são bem representadas na parada E você tá gaguejando aqui na sua improvisada Mas independente que aconteça de tudo pra gente conhecer Hoje aprendi a anunciar um boss igual a você Outra coisa Essa é a ideologia, até porque mano, essa é a sintonia, e você hoje não é inteligente, você ganhou Red Bull, mas não é nacional, então francamente. Nossa filha rima, até porque hoje eu vou fazendo uma clima, e hoje você não vai aqui, que é ta, realmente eu tenho o titulo que é nacional, e com a derrota essa mina se acostuma, e você que tem o titulo, ah não, de presença da tia nossa eu não conheço a nenhuma, bate se te bate com certeza vai adiante, sabe qual o seu maior prêmio em batalha, ser o eterno chaveirinho do tanque, e sinceramente, pode ter certeza que eu vou fazer minha frase, na verdade você nem é mais chaveirinho, porque sinceramente eu sempre preferi a ave, batalhar com o tanque, tô ouvindo pra te bater, pelo visto até o pai do Joe está tendo, mais visão do que você. E aí Ó, 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 você falou que eu não tenho história aí de gente igual você, o mundo tá cheia, ó, prazer, a primeira mina que ganhou o tanque, o museu e também a aldeia, até você não tem que me falar, o resto é pistaleiro agora. É, você tá repetindo a mesma rima que eu mandei, então fica aí no caminho, falar da minha história, pra ele ele é fodão, mas quando eu falo a sua você quer ficar bravinho? O Dudu é repetindo a minha história, mas quando você tá rimando com a linha, não tem a gostar. Acabo contigo, tranquilo, mano, eu vou dar um chute no seu cu. Prado, sobe aqui, porra, eu prefiro rimar com o Du, porque esse babaca aqui vai correr, e depois te chamo de Dudu. O Dudu não correu, esse é seu fim, pode perguntar pro Dudu quem é o terror dele, carai, tá dois a um pra mim. Pelo amor de Deus, você tá à toa. Pergunta o Dudu pra quem nesse palco ele passa coroa. Carai, meu mano, esse cara tá de zoa. Ah, carai. Pra mim esse cara tá de zoa. Vai tomar no cu, você sabe que eu sou o trem. Vai se fuder arrombado, essa coroa aqui é a única que você tem. Inresante, ignorante, achou que ia me bater, mas meu nome não é Cunt. Casei com o rap, ainda tenho amante Essa coroa é foda, mas a minha é mais importante Que sua que eu não tô vendo nem a coroa Tropeçou no cara, senta no colo dele, tá tudo numa boa É um bagulho doido, esse que é o proceder Senta no colo do ladrão, quem vai sair de cadeira de roda é você Vou fazendo a rima, tô à tona Mano, veja a lona, faça o rap, isso é um clássico, é real em Barcelona Você tomou o hematoma, tá tranquilo, sem vacilo, aqui pra baixo não funciona Por isso que você levantou Percebeu que não funcionou Deixa eu te falar, mas você é esforçado, senta lá e a Alisa quer funcionar Acabou, gente Acabou, velho Qual é essa batalha? Meu pai amado Se tu ama essa cultura Precisa de vibe não, precisa de vibe não Não precisa de vibe não Não precisa de vibe O que você faz o rio, não faz e vai na prazo só Não precisa de vibe não, você faz a batalha Tá longe, eu tô me sentando um fiopó Apegou como que caia um rock, parceiro mandando uma rima só Que nem cê tenta fazer, que nem cê vai pra poder Eu acabo com você, já que você não tem rima Mano, eu faço improvisado Eu tô poeta, encaixando no pinto E você é só poeta, teu gru tá calado Como é que eu faço pra inteligência? Você pode falar que eu não tenho rima Mas eu tenho trigo de vivência Falando, eu sou um poeta Se ele entendeu, a gente se perde mal Carado mesmo eu fico, porque é o silêncio Falta musical Falando que vai me ganhar com ataques Que o naranja que eu mando ligeiro Eu não ponto com o ovo, no cu da galinha Tempo o dinheiro no poço lá do galinha Eu faço a rima, luz da lua Ponto com o ovo, no cu da galinha E acabou tomando no cu do que lua De verdade, eu tô com o ovo, no cu da galinha Tô achando, menor tá de toca Lutando pro laranja Se é balança e vai chegar Sua mãe vai te dar três tapa na sua boca Ué, 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 ué Ué, 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 ué Ué, 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 ué Ué, ué, ué 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 Aê, ué U, 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 u Ela tá lá badeirando com você na provada Ela disse que não foi outro mês Agora quem apanhar é ele Depois você desce aqui e vai ser sua vez U, 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 u Hey, brother Hey, sisters Como é que tá o inglês aí de vocês? Fala com a gente aqui hoje Que tem vídeo todo dia Então nós estamos aqui pra falar do tema de hoje E o tema de hoje é simples, direto e objetivo Você já foi longe demais com alguém? Quando você acha que você deveria ter parado Mas você foi longe demais? Geralmente nas batalhas de MCs isso acontece Mas a gente não quer parar não A gente sabe que a gente tá indo longe demais Mas a gente não liga E a gente continua descendo a rima no negócio O vídeo de hoje tem a ver com isso Os MCs que foram longe, 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 mano Longe demais O Judas perdeu a bota Perdeu a meia E o MCs tá indo ainda Dá aquele like aqui Antes de você ver o vídeo Pra você já fortalecer a gente no começo Porque às vezes você fecha o vídeo Antes de ver os recados do final E bora de vídeo que é nóis...